A codependência ou dependência do vínculo, ela se inicia na infância, através de relações familiares talvez desestruturadas, né? E aí a pessoa, quando ela começa a se relacionar com outras, no caso do relacionamento amoroso, ela vive em função daquele relacionamento, né? A única fonte de prazer dela é aquela pessoa. Mas pode ocorrer também entre pais e filhos, entre amigos, é muito amplo, né? É verdade, é verdade. E a gente tem visto que hoje em dia parece que as pessoas, não sei se elas estão mais imaturas ou menos maduras que antes, por tanta tecnologia, por se distanciarem talvez das outras. Vocês percebem isso ou não? É uma impressão minha. Isso não, não é impressão, não. Realmente as pessoas, assim, depende muito, né? A gente não pode, assim, diagnosticar logo de cara, né? Se a pessoa é um dependente emocional, não. Existe todo um critério diagnóstico para que a gente possa realmente saber se aquela pessoa é ou não um dependente emocional. Uma pessoa que não consegue tomar suas próprias decisões, uma pessoa que vive em função da outra, uma pessoa que tudo que ela vai fazer, ela tem que pedir, seja nas amizades, seja na família, porque o dependente emocional, ele não só se diz respeito ao relacionamento amoroso, mas também a amizade, existe uma dependência emocional muito grande. Tem pessoas que não querem que seus amigos se relacionem com o outro e com isso ela sofre, porque ela quer ser o centro das atenções. Então ela sofre por causa que ela não vive uma vida saudável, ela vive realmente na dependência do outro, para agradar o outro, se anulando de tudo, e fazendo as coisas mais, né, complicadas para ela. É verdade. Existe muita dependência do liderado para o líder também, não é? É, no contexto cristão que a gente tem também, a gente é assistido por muitas pessoas, é claro, de todas as religiões, e são sempre todas muito bem-vindas, mas esse contexto eclesiástico onde há um líder, ou muitas vezes até empresas mesmo, existem pessoas que são dependentes do líder, né, ela não vive sem ele, tudo que ela vai fazer ela tem que perguntar para ele, os nossos líderes, eles nos ajudam muito, eles são bênçãos na nossa vida, mas a gente não pode depender deles, né, a gente precisa ter uma certa independência. Como é que a gente sabe que esse relacionamento de honra, de ouvir o outro, de pedir conselhos, está passando dos limites, está passando para dependência, para uma codependência? Na verdade, a relação, quando ela se torna um sofrimento, né, aí você pode perceber que tem alguma questão envolvida, né, quando não é uma relação saudável, né, a pessoa depende da outra para tudo, e ela faz de tudo para agradar a outra também, né, essa pessoa provavelmente pode estar desenvolvendo uma dependência. Ah, é verdade, é verdade. E existe, quando a gente fala codependência, significa que um depende do outro? Ou já codependência já significa que só um pode depender, o outro não? Porque dá a impressão que é uma relação, uma dependência de dois sentidos, de mão dupla, né, porque existe também uma alimentação dessa dependência, ou seja, o outro gosta que, muitas vezes, ou ele não tem essa consciência de que o filho, ou o namorado, ou o líder, ou o liderado é dependente emocionalmente dele. Na verdade, o que acontece, a pessoa dependente, A codependência, na verdade, ela surgiu no termo, com pessoas alcoólicas, né, então, um parente que tinha uma pessoa alcoólica na família vivia codependente dessa pessoa, né, então ela se anulava para tentar ajudar o outro a sair, por exemplo, do alcoolismo, ou de algum problema com drogas, e aí que mora o problema, né, porque a pessoa só vai mudar se ela quiser, não porque eu sou esposa de fulano e ele vai mudar porque eu quero que ele mude, né, ou você aceita, ou então você separa, né. É verdade, é verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí